Porque o amor é uma perola Se tá fingindo amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Tem medo de se entregar E dividir o coração Velocitar e ficar Terá que medo de amar E complicar a situação Tem medo de cair sim De cabeça no amor Miseráveis esses amores E sabes que você causou tanto horror Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você quem sabe o que faz Mas na minha opinião Amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar Viva o amor Viva a fim Eu te aconselho a amar Pra não olhar sobre o mar E ficará Eu ouvi vocês cantando Porque o amor é uma perola E ficará E o amor é uma perola 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 Tem medo de cair Tem medo de cair sim De cabeça no amor Miseráveis esses amores Miseráveis esses amores E sabes que você causou tanto horror Tem medo de amar demais Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você quem sabe o que faz Mas na minha opinião Amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar Viva o amor E o fio a fim Eu te aconselho a amar Pra não olhar sobre o mar E ficará Se ficará vim de amor Verdadeiro Vai ter que mergulhar Pra buscar Porque o amor é uma perola E ficará vim de amor E ficará vim de amor Verdadeiro Vai ter que mergulhar Pra buscar Se ficará vim de amor Verdadeiro Vai ter que mergulhar Pra buscar Tem medo de cair sim De se entregar E você faz barulho E você faz barulho